Se inscreve no canal, o vídeo já tá começando, então já não vou enrolar muito, já solta a vida. É rapaziada, o nosso canal só tenho que agradecer, porque o nosso canal tem muita história, é isso aí. E principalmente esse desenho aí, eu acho muito irado, é isso aí, que adora. Se chama Breno, ele conhece você desde pequeno, tá? Aí eu vou mostrar ele aí, aí é um vídeo pra vocês verem. Esse é o dia rapaziada, que fez história, bati 1 mil inscritos, obrigado. 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 Esse aqui é um vídeo aqui do nosso canal, é isso aí, é tropinha. Hoje, o vídeo de hoje, basicamente, é o seguinte Primeiramente, como você tá vendo essas imagens aí Desses desenhos aí de anime, muito top Isso aí, só desenho bom aí tem Bom, esse desenho não fui eu que fiz Esse desenho aí foi o professor que fez, tá? Aí, esse desenho aí ficou assim Um desenho assim, bem diferenciado Porque nem eu ia conseguir fazer esse desenho tão bonito como esse Então, esse desenho aí não fui eu que fiz Mas, eu que pintei esse desenho aí Eu que pintei, mas ele que desenhou Mas eu pintei aí o desenho, né? Aí, agora eu tô recortando aí os pedacinhos das folhas, né? Porque eu vou colocar esse desenho na arena de Beyblade Então, você já vai saber o que vai acontecer hoje ainda, entendeu? Porque esse vídeo aqui, agora eu acelerei umas partes, tá? Porque se eu deixasse umas partes normal o vídeo, né? Aí ia ficar um vídeo assim, grande pra caramba Aí não ia ficar sem um vídeo assim que eu queria na minha ideia, entendeu? Eu queria um vídeo assim que não fosse tão grande Não tão enrolativo, né? Aí eu acelerei algumas partes aí Porque eu acho que depois desse desenho que a gente colar aí na arena de Beyblade Aí eu acho que vai ter mais coisa, entendeu? Mais assunto, né? De conteúdo Então, só bora, rapaziada Eu vou narrar aqui o que vai acontecer, tá bom? E você aí fica por dentro Porque não sai aí do vídeo Porque esse desenho deu um trabalho pro meu professor fazer Mas, deu certo, entendeu? Então, tem desenho aí de Goku Esse desenho aí, ó É do Goku, entendeu? Aí tem alguns desenhos diferenciados, pá, entendeu? Olha que desenho aí ficou Nem parece que fui eu que pintei Mas fui eu que pintei Nossa, ficou bonito o desenho Mas, deu um trabalhinho Mas conseguimos finalizar aí o desenho, né? Isso aí Só bora Bom, aí Você pode ver que Nós tá recortando primeiramente os papéisinhos, né? Que fica na beirada do desenho, né? Que a gente não quer que fique esses papéisinhos Que nós quer que fique desse formato aí que você tá vendo na tela Aí a gente, depois de fazer, a gente Depois de a gente fazer isso A gente vai Pegar a fita E colar esse desenho aí na arena de Beyblade, entendeu? Foi uma coisa que eu acabei me enrolando aqui pra não falar Mas É... Comenta aí Qual dos desenhos que você mais gostou Então já pode deixar aí nos comentários qual desenho que você mais gostou Aí rapaziada, não era pra nem eu gravar direito essa parte aí que eu tô recortando, né? Aí só que eu gravei, né? Pra você ver o processo aí que eu tô fazendo, né? Pra você entender Bom, é só você ver aí o vídeo e entender, né? Porque você pode enfeitar a sua arena Aí eu joguei o papelzinho no lixo Aí agora eu tô pegando a arena Com certeza Que eu peguei a arena e a fita Agora Vou passar a fita No desenho, né? Pra colar o desenho aí Do... Na arena, né? Aliás Então só bora Bom, aí ó Esses três desenhos aí eu vou colar na arena Então você aí Que você tá assistindo esse vídeo É... Você pode fazer aí na sua casa também Essa ideia minha Porque Dá muito certo, entendeu? É ficar a arena mais bonita, entendeu? Mas tipo, eu fiz isso aí na correria e E eu não consegui passar a fita assim no jeito tão certo Eu tinha que passar bastante, tá? Eu forcei muita fita porque Mano As minhas bigband é tão forte que As minhas bigband é tão forte que Cabo rasgando aí O papelzinho Se eu não passar muita fita Então Claramente Pra não estragar o desenho Que deu trabalho pra fazer Eu quis fazer É... Tipo um... Um embrulho aí de fita, né? No desenho, né? Do papel aí Ficou insano Ficou assim Um trem assim Diferenciado Que deu um trabalhinho Pra colocar Esse desenho aí na arena, né? Porque Olha o trabalho que deu Olha Tentei encaixar aí o papelzinho na arena Tinha que ajeitar Nossa Deu um trabalhinho Mas consegui Porque tem hora que a... A fita Ela faz um papel E por um lado E por outro, entendeu? Então Deu um trabalhinho de fazer Mas deu certo, entendeu? Então Foi o meu professor Que fez esse desenho Tá? Eu quero agradecer ele É um professor que chama É... Jesus, né? O nome dele Aliás É Ordilei Mas O povo fica Chamando ele de Jesus Entendeu? Porque Ele Inclusive O moleque lá da minha sala Tava fã Que ele parece um Em Bramovic Entendeu? Aí Aí Ele teve o apelido De falar Ele de Jesus Entendeu? Porque ele tem a cara de Jesus Entendeu? Aí Então Foi tipo Jesus, né? O O nome do cara O nome da fera Então Eu quero agradecer O Ordilei O professor De Ciências, tá? Eu ia falar Professor de Geografia Mas não é não É professor de Ciências Que tá substituindo Um professor lá Aí Sei que ele me ajudou Aí Pra Criar esse desenho Se não fosse ele Nossa Minha arena Ia tá feia agora Porque Esse desenho dele Ajudou muito Minha arena Fica bonitinha Como você pode ver E finalizei aí A arena agora Então Rapaziada Do canal Vamos fazer agora Uma Beyblade caseira Aí Super simples De fazer Tá? Bom Aí Daqui a pouco A gente vai fazer Um Uma Mega Puxador De CD Né? Aí A gente tá fazendo Aí agora Uma Beyblade caseira Né? Aí eu acelerei Aí um pouco É Do vídeo Né? Porque Eu demorei Aí um pouco Pra Furar Furar Aí O pior Que eu tô Quero fazer Vários Beyblade Entendeu? Aí nova Porque eu tô com Bastante tampinha De detergente Aí eu não tô Com Tendo muito Ferro Né? Pra fazer Essas Beyblade Caseira Aí Eu tive Eu tive Essa ideia De fazer Essa Beyblade Aí ó Caseira Entendeu? Aí só Bora Bom Aí a gente Tá pegando Aí a faquinha De serra Também Né? Pra dar Um furo Aí na tampa De suco Que a gente Tem que dar Um furo No meio Da tampa De suco E depois A gente Vai lá E tenta Encaixar A tampa De detergente Aí vem O ferro O ferro Né? Certinho Aí ó Deu certo Viu? Aí Esse Esse Beyblade Aí já tá Praticamente Pronta Né? Aí agora A gente sabe Que nós Que nós Vai agora Pro nosso Puxadorzinho De CD Que a gente Vai fazer Agora Puxador De CD É muito Simples De fazer Você pega Só o O CD Ou o DVD Né? Aí você pega A tesoura Você vai E vai cortando Vai modelando Aí você Deixa o formato De um V Pode ser? Aí Esse formato De V Que vira O seu Lançador Caseiro Que é Super simples Entendeu? Não é muito Difícil não Tá? É Aí a gente Tá gravando Esse Mega Conteúdinho Aí Né? Desse Tutorialzinho Né? Pra você Ver aí Que é Muito Simples De fazer Né? É Usou Muito Esse Lançador De CD Né? Aí Claro Eu quis Gravar Esse Mane Tutorial Aí Pra vocês Né? Porque Tem gente Que não Sabe Como é Que faz Né? Esse Lançador Aí De CD Aí Vou te Falar Quando a gente Bateu Tinha Batido Né? Um Mil Descrito Mano Do céu O canal Tava Difícil De subir Os Escritos Mano Quando eu Bati Escrito Aquela Hora Aquele Dia Lá Viu? Aí Agora Tô Lançando A Beyblade Né? Aí Essa Beyblade É melhor Rapaziada Pra Ela Girar Super Bem É melhor Você Girar Essa Beyblade Usando A Linha De Pipa E O Lápis Entendeu? Que É Mais Fácil De Girar Quando Você Gira Com Lançador De CD Tem Hora Que A Ponta Da Beyblade Pega Muito No CD Aí A Pontinha Do Beyblade Acaba Saindo Entendeu? Aí É melhor Você Pegar Esse Lapisinho E A Linha De Pipa Aí Você Vai Lá E Consegue Girar Desse Jeito Aí Entendeu? A Gente Tá Fazendo Um Mini Como Eu posso Dizer Um Mini Giro Aí Mini Teste De Giro Vou Dizer Assim Aí Você Tá Vem Que Deu Um Joinha Que Deu Certo Né A Beyblade Né Aí Também Você Tá Vendo Que Agora Eu Tô Gravando Esse Vídeo Agora De Dia Que Teve Uma Parte Que Eu Gravei O Vem Deu Aí Esse Nome Aqui É Para Me Colocar Nalgumas Beyblade Nova Entendeu Isso Aí Rapaziada Nova Vai Se Chamar Goku Vegetta Tá Bom Beleza Goku Vegetta Essa Beyblade Vai Se Chamar Goku Vegetta Beleza Gostou do Vídeo Deixa Seu Like Já Se Inscreve No Canal Tamo Junto E ó Rapaziada Tem uma Beyblade Que se chamada É Uma Beyblade Que se chama Pofo Essa Beyblade Pofo Cês não vão acreditar É a Beyblade de Catraca Tá ligado Tem a Beyblade de Catraca Aí eu acabei Esquecendo o nome Dela Aí eu Assisti um vídeo Esses dias Aí É um vídeo De campeonato Eu acho Aí eu vi Eu falando O nome da Beyblade Catraca É o nome da Beyblade Que a Traca Chama Pofo Beleza Rapaziada Eu tava pensando Mudar os nomes De todas as Beyblades Entendeu Principalmente as Beyblades Que tem uns nomes Esquisitos Nomes estranhos Eu tava pensando Colocar todos os nomes Diferentes Tirar algumas Beyblades Ruins Só que eu acho Que eu vou deixar Assim o elenco Das Beyblades Assim mesmo Mas você aí Deixa nos comentários Se você quer Que eu mude De todos os nomes Das Beyblades Que os nomes Das Beyblades Que estão Uns nomes Esquisitos Entendeu Alguns nomes E principalmente Tem nome de Beyblades Que eu esqueço Os nomes Geralmente Entendeu Mas esse foi o vídeo De hoje Gostou do vídeo Deixa seu like Já se inscreve no canal Então falo Foi E aí